Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco oces retas é fácil fazer um castelo Corro a pisa em torno da mal e me dou uma luva E se faço chover com meus riscos isto é num guarda chuva Se é um pinguinho de tinta cai num pedacinho a só do papel Num instante imagino uma lenda cai volta a voar no seio Vai voando, contornando a imensa curva Noite e sol, vou com ela Viajando a Bahia e Pequim ou Istambul Vento a barco, a vela branco navegando E tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens tem surgindo um lentável E o rosa e queina, tudo em volta Coloreando como suas luzes a pescar Basta imaginar em ele estar partindo Sereno, sereno e lindo Se a gente quiser Ela vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida Duma América a outra consigo passar num segundo Tiro um simples compasso e nem sei qual eu faço o mundo O menino caminha caminhando chega no muro Ela é ali logo em frente Espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade nem temora de chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Que descolorirá É como sem coisas retas é fácil fazer um castelo Que descolorirá Tiro meu simples compasso Nem sei qual eu faço o mundo Que descolorirá Que descolorirá